Fazer isso aqui, entendeu? E por que que acabou o teu programa? Que que é, Ana Clara? O quê, gente? Eu não sei também, tá? Quando eles vieram falar comigo, era pra fazer mais uma temporada do Difícil. E aí? Eu entendi. Aí eu não sei se não teve estrutura, não teve verba, coisa que eu acho que sim. Ficou na responsabilidade de quem? Vamos resolver isso. Eu não gostei. É, entendo. Não, e ficam silenciando você. Ficam silenciando, colocaram pra dividir com você, entendeu? Pois é, inclusive, eu até queria falar sobre isso com você. Ah. Talvez domingo eu não venha. Por quê? Porque vai ter show da Lud, e eu vou sair no meio do programa. Amiga, você tá brincando? Não, tô falando sério. Inclusive, se tiver alguma entrada na televisão, você vai fazer sozinha. Olha, você tá brincando comigo, eu não tô brincando não, Ana. Tô falando sério. Tô falando sério também. Tô falando sério também. Amiga, não! É, eu tava pensando nisso hoje, não quero. Eu quero ver o show. Se eu conseguir fugir pro show da Glória, eu vou tentar fugir pro show da Lud também, eu vou conversar com eles. Olha, eu não tô brincando não, tá? Isso é trabalho, tá? Você não vem pra ficar assistindo show nenhum, não. Porque tá sendo muito bem paga e muito mais que eu, tá? Você vai fazer os dois. Não, isso é mentira. E você fica descendo aqui, fica passeando, que eu não posso. Eu fico passeando, eu não tô passeando. Ué, ontem você desceu também. Gente, eu tô fazendo tudo obrigada. Não queria nem fazer. Ah, não, não vem não. Olha, a gente quer até... É mentira, gente. Ela adora descer. Ela desce, ela fica passando a mão nas pessoas. Eu vou tentar. Nossa senhora, gente. Eu não devia ter te falado. Eu não devia ter te falado. Saco, vai dar errado. Nossa, eu também não vou vir não, porque amanhã... Não, você vem sim. Domingo eu não vou querer vir não, tá? Amiga, mas não tem nenhum show na tua hora aqui. Não é que é... Gente, eles não vão deixar, não. Tô falando bem sério. Eles vão deixar, você consegue fazer sozinha, por exemplo. 3, 2, 1, ao vivo na TV, vai. Oi, gente. Tutupom, gente. Ai, fiquei nervosa. Nem tá valendo de verdade. Calma, tá, de novo. Tá, vai. 1, 2, 3, vai. Oi, meninas. Meninas também, Tutupom. Estamos aqui, gente, no nosso programa. Estamos aqui com a Ana e a Vegana. Estamos aqui com... Ai, tá nervoso. Tá, a gente vai testar primeiro, tá, gente? É, tem que testar. Falta muito ainda. Nossa, ai, gente, hoje é aí. Vou fazer isso aqui... Obrigada, sabe? Não gostei, não. Mas hoje eu achei você punk rock. É, né? Hoje é da Avril, né? Então, você tá ansiosíssima. Tô ansiosa. Talvez ela venha aqui no nosso MesaCast? Ai, nossa, agora eu fiquei desconcertada, gente. Porque eu não gostei disso não, tá? Ficou tensa? Tá, não, gente. Eu vou mudar de ideia. Não quero mais. Não quero mais, não quero mais. É bom mudar mesmo. Tá. Não, é, tá. Mudei de ideia. Enfim, gente. Vamos colocar aí as hashtags. Ana e a Vegana. Vim pela Blogueirinha e vim pela Ana Clara, gente. Bota aí. E usa a nossa hashtag geral também, né? Sim, com certeza, gente. Tá, vamos que vamos. Né, que... Ih, 79 Blogueirinhas contra 21 Ana Clara. É normal. Eita. Sabe o que eu tenho? Fater. Que que é isso, fater? É fã, que finge que é fã, mas é hater. Não é. É, eles adoram, me hateiam. Aí eu falo assim, meu Deus, como você fica feia de cabelo preso. Aí tu foi inventar de falar ontem que eu não solto cabelo, pronto. Mas é que o pessoal gosta de cabelo solto, ó. Pois é, mas eu gosto de cabelo preso. Aí você fica sempre com a mesma cara, é a Ariana Grande. Sempre com o mesmo cabelo. Você não. Você fica bonita. Mas é tipo Ariana Grande, com o rabo de cavalo. É, tipo isso. Mas você tá vindo sempre com o cabelo preso? Não tô. Eu já vim com o rabo, já vim com o coque espetado. Aí depois eu venho com dois coques. Aí depois eu venho com meio rabo. Entendeu? Tem que ter versatilidade. O nome disso é preguiça, amiga. Aí a galera fica me xingando. Não, não é preguiça não. Preguiça não. Só se for de lavar o cabelo, que ontem eu também não lavei. Nossa senhora. Ó, veio toda sensual. Não lavei pra hoje não. Eu vim, eu tô tentando fechar minha jaqueta. Porque a qualquer momento eu vou ao mamilo. Sim. Porque a gente tá na internet que a gente pode promover nudez. É. Sabe que eu vi um comentário assim? Nossa, essa menina sabe o que faz. Ela fala de um jeito na TV e pra internet é de outro. É, né? Que o público é diferente. Se eu falar assim na televisão, com a galera que tá vendo... Não, foi de mim que falaram. Não foi de você. Ah, tá. Foi de mim.